Um, dois, um, dois, três, quatro. Olha o que vocês estão fazendo na música aqui, velho, que a galera tá cantando todo lugar. Deixa eu passar aqui a ouvir dela já. Cara, eu tinha escutado já. A gente tá fazendo show já assim. Vocês estão trabalhando massa, velho, porque a galera tá cantando a música. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor Que a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o fio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim E a única que soportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais A saudade de um beija-flor Lembrou-se às um monte de flor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo e sorriu A saudade de um beija-flor Lembrou-se às um monte de flor A saudade de um beija-flor Lembrou-se às um monte de flor Quando o fio é um beija-flor Lembrou-se às um monte de flor Se eu te chamo pelo colchão, você pode abraçar Quem merece passa a nossa perna Poucos metros pra baixo viram em mim Vem passar por ela, de quem se lembra Toma por ti tudo, um julgue tão cego Ela tem contigo pra estar desse jeito O seu peito seguro Viveu tão desprezo Que até Deus ouviu E chora lá em cima Era só uma menina E dedicou a vida a amores do quintal É claro que elas já sonham E se casar um dia Não estava no espaço Cerveu com essa luta Cada um que passou É tão louco da sua vida Que o resto de som Era verde na estrada Pra ter de novo Que eu vou janei meu coração É tão feliz E se casar um dia Que eu vou janei meu coração É tão feliz Que eu vou janei meu coração É tão feliz Que eu vou janei meu coração É tão feliz Não me apedrejar É tão feliz Que eu vou janei meu coração Aqui quem não me apedrejar Obrigado, gente!